E aí a gente está aqui para fazer um Tentino Cuspir Dessa vez de Dorgas Semana passada e semana retrasada teve Tentino Cuspir com o Chitapush sensacionais Uma retrasada foi de Pupi, semana passada foi de Chitapush mesmo Foi muito bom, veja lá os outros Tentino Cuspir E mano, eu tinha até comentado fazer o Tentino Cuspir com o Dorgas Porque o último que a gente viu no fracassado foi muito bom Eu teria rido ali, teria perdido ali no Tentino Cuspir Será que esse aqui está bom também? Vou conferir aqui, vou ver se vale a pena fazer aqui Mas não se inscreve aí que a gente está aqui todo dia 7 horas, 9 horas da noite Também se inscreve lá no canal 2 Reagindo 2.0 A gente está todo dia também às 6 horas da tarde, tá? E além disso, o canal Marvels e o canal do Gameplay A gente vai voltar a fazer live lá também Encreve tudo aqui na descrição E vamos conferir isso aqui, ó 10 minutos de Dorgas, muita lombra O canal fracassass Faça aí na sua casa também Ou faça Tentino Rir Vamos ver se vocês vão ganhar, hein? Meu Deus do céu Vamos ver se vocês vão ganhar O toque americano Viu o que pode ferir Toda essa va... Caralho, o Matuê... E eu, eu... Mas ele vai... O Matuê está de Celta O véu Olá, gasolina Lato de macumba Só porque é bonita Pra deixar o cara no barco Pra ir a raiz, cindelera O chimã eu vou te falar eu tinha conhecido de celular e o povo é porque a gente que tem que me atropar será que tá igual será que isso rapaz ele tá sem usar e aí tá queimado tá queimado que tu acha do demônio rapaz o demônio eu não sei que eu nunca vi para os jovens aí manda mensagem para os jovens aí do brasil aqui na câmera jorge do nada cai na cabeça do cara calma aí carai calma aí porra o povo não quer saber de cartaz de carabina o povo mais cedo do trabalho tranquilão só vejo bombeiro na rua sem energia doideira do caralho que o povo faz aqui vei aí quando fui ver digo é não o filho da vilã nisso e tocou no quarto e tocou fogo dentro e depois se arrependeu ficou gritando pela mãe dele no quarto é loucura do caralho a gente ficou chamando de lixarizado que coisa é essa eu sou óptimos comprei esse controle do xbox mano vai aguentar o defeito essa mina tem um ponto dois quilômetros de profundidade quatro quilômetros de largura oxi eu sempre eu sempre Eu também vou construir casa pras famílias mais pobres. Já tô com um projeto pra construir 18 presídios. Por que não relaxa? Vai lavar uma trouxa de roupa? Machista! Achamos o Maicão com a bicicleta do Cris, ó. Caraca! Maicão! Vai, Neymar, mas nunca vai. Monque, monque, monque! Ele me enviou. Minha vantagem é... Não fico grávida. Não tem DTM. Não tem Maria da Penha. Pode criar um burrado de mim. Troca uma lâmpada. Troca o chuveiro. Se quiser, troca o pneu de carro. Basta uma laje. E pode meter o... Minê! Uma mudança que eu morri. Santos tinham 3 vezes em 19. Tem que te Gupando! Quora que ela foi? Bahia! O que é isso? o e me não vai porque Eu tenho um mês Eu vou tentar mas não Eu vou tentar mas não Foda-se Caralho 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 muito louco é muito louco coca com a espuma muita gente gosta dela e também gosta dela a voz do caro o curirinho o curirinho chega ai ela estava falando ai que você é mentiroso conta uma mentira legal ai pra gente ai o pior que agora eu nem posso estou atrás do meu passarinho ai que rouba um gaioli esse ai é foda oxe do eu vou ficar precisando do trabalho de jeito né o que mano eita desgrama tamanho do buraco o tamanho do buraco o tamanho do buraco o 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